A almofada financeira, o que é que é isto da almofada financeira? Já falamos no nosso canal de fundos de emergência, hoje vamos falar sobre a almofada financeira, mas antes de mais vamos ver o disclaimer pessoal. Muito bem, vamos falar sobre o que é que é uma almofada financeira, pega que serve e como é que se constitui uma almofada financeira, mas antes de mais gostaria de vos convidar a subscrever ao meu canal do Youtube, metam like se gostaram do vídeo e partilhem nas redes sociais para fazer crescer o nosso canal, ok pessoal? Então vamos falar sobre o que é que é uma almofada financeira. Primeiro de tudo há uma confusão generalizada entre a almofada financeira e fundos de emergência, o fundo de emergência como o próprio nome diz e eu já fiz um vídeo sobre isso, até vai estar aqui na inscrição o link do vídeo, o fundo de emergência serve para suprir necessidades urgentes de doença, de trabalho ou de outro crise mais urgente. No entanto, a almofada financeira é um montante que é guardado de uma forma líquida, de forma a aproveitarmos oportunidades de mercado, ou seja, faz de conta que há uma crise de mercado imobiliário e os preços das casas caem, podemos utilizar-se fundo, alça a almofada financeira para comprar imóveis, para depois rentabilizarmos a longo prazo. Pode ser também quando haja crash de ações e virmos que haja oportunidades fundamentais brutais, ou seja, vemos os fundamentais intrínsecos da ação super baratos, ou seja, foi um pânico vendedor, aproveitamos para comprar, ou seja, as almofadas financeiras é um montante dedicado a investimento futuro para oportunidades que apareçam. Já eu sei que há muitos vídeos na internet a circular-se que almofadas financeiras não valem a pena, no entanto, eu vou fazer um específico, mais da futura, explicar porque sim, sim, é muito importante, eu vou explicar de uma forma matemática, estatística e com casos concretos, que ter uma almofada financeira pode-nos dar rentabilidades muito lavadas a muito longo prazo. Então, como é que é constituído uma almofada financeira? Ora bem, eu vou falar do meu caso particular, porque cada caso é um caso, também depende dos objetivos que vocês tenham na vossa vida, eu tenho muitos objetivos financeiros, desde compra de imóveis, desde ações, desde terrenos, desde oportunidades que apareçam, ou seja, eu estou aberto a todos os tipos de oportunidades que apareçam, eu não fecho portas a nada que seja interessante, por isso eu gosto de aprender sobre todas as áreas de investimento, todas as áreas de trabalho, porque nós nunca iremos saber qual é a oportunidade que nos bate a porta, por isso as oportunidades aparecem sempre para as mentes preparadas, isso é algo muito importante, que vocês enchem-se de conhecimentos para aprender tudo e mais alguma coisa, porque quantos mais conhecimentos vocês tiverem, mais oportunidades vocês apanem, porque sabem identificá-las, e identificar oportunidades é muito, muito importante. Então vou vos contar um caso especial, ou junto mais ou menos entre 10 e 15%, ou o ano do meu cash fica para a almofada financeira, e essas oportunidades, e essa almofada de 10 a 15% em cash, normalmente é aplicada em oportunidades que apareçam, ou seja, oportunidades de bolsa de valores, oportunidades imobiliárias, oportunidades de outras coisas qualquer. Existem momentos em que eu estou, que tenho mais cash, tenho mais que 20% em cash de património, isso acontece porquê? Porque eu tenho uma filosofia de investimento no mercado de valores um bocado diferente das pessoas, eu não estou sempre a full investido nos mercados financeiros, eu quando vejo que estamos num bear market, eu lhes faço muitas exposições, como que faz com que tenha muito cash disponível, e vais te ver o exemplo do Warren Buffet, o Warren Buffet tem bilhões em cash disponível atualmente, porque não vê oportunidades de mercado para o capital que ele tem. Por isso, esse já é um exemplo que eu digo, por isso as oportunidades aparecem sempre, é preciso estar com o olho aberto, é preciso estar preparado, é preciso estar sempre a ler, está sempre em cima dos acontecimentos e aproveitar, ou seja, o meu conselho é no mínimo 10 a 15% do vosso património em cash, em dinheiro, para vocês aproveitarem então as oportunidades que aparecem no curto e médio prazo. Depois, claramente, vocês vão ter um bocado mais flexibilidade, vão aprender a gerir um bocado melhor o vosso dinheiro, e por exemplo, como acontece comigo, em muitas vezes, estão muitas vezes com 75% em cash, porque vejo que o mercado está num bear market, as oportunidades não existem, por isso, mantenho muito dinheiro em cash, e são essas oportunidades, são essas almofadas financeiras, não é muito rígida, 10 a 15% mínimo, e vai aumentando consoante a macroeconomia, como é que esteja a parte macroeconómica. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, é um vídeo muito curto, se inscrevam no meu canal, metam like, partilhem nas redes sociais, e vamos continuar com estes vídeos, se vocês gostaram muito estes vídeos, que eu estou a falar sobre gestão financeira e sobre a poupança, por favor, metem aqui nos comentários o que é que vocês gostavam de ver, é muito importante para mim, Peace pessoal, até já!